Toco minha guitarra Quando ninguém me toca Nunca fico sem jeito Mesmo se alguém me sufoca Me vou alto com o chão nos pés E falo beijo nos meus decibéis E digo adeus sem medo E conto a todos O meu maior segredo Troco de ideia Quando você me toca Sempre tive vontade De trocar minha toca E quem me vê Vai saber Que eu estou Por aí Tocando pra você Se divertir Com a minha cara Tocando pra você 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh